Falar do desaparecimento dessa garota, a família entrou em contato conosco no dia de ontem, né? É a Vitória Lorraine Coutinho, ela é uma adolescente de 14 anos, que está desaparecida. Ela foi vista pela última vez no viaduto que liga os bairros Tabela e Recreio, na cidade de Charqueada. A família entrou em contato com a gente ontem, mandou fotos, mandou o boletim de ocorrência, inclusive, Ela está vestindo um vestido na cor preta e ela tem a pele branca, clarinha, tá? Tem aproximadamente 1,60m de altura, cabelos lisos, de cor castanho escuro, comprimento abaixo do ombro. Essa foto dá pra ver bem o cabelinho dela também, estatura magra, mais ou menos 45kg. Os familiares estão desesperados, né? E procurando aí por qualquer informação. Que dia que foi? Dia 21? Sábado. Foi dia 21? É isso, gente? Sábado? No sábado, é. Que hora que foi? Domingo, né? Não tem horário, né? Não, não tem horário. Gente, quem tiver alguma informação da Vitória, essa garota, pode abrir a imagem dessa garota aí que está na tela. Então, se alguém tiver alguma informação, tudo pode ser, né, gente? Às vezes é um mau súbito, perde a consciência, não tem a memória. Às vezes está caminhando, foi pra algum lugar. Às vezes está na casa de algum coleguinho, de alguma coleguinha. Tudo pode. Então, a família está aí. A família está à procura. Obviamente que a polícia judiciária, polícia civil, polícia militar, guarda civil, está todo mundo no empenho pra encontrá-la. Se alguém tiver alguma informação, às vezes é uma informação, olha, talvez eu acho que eu vi, ou está na casa de alguém, que entre em contato, gente. Entre em contato pra informar. Pode entrar em contato direto com o 90, pode ligar direto pra polícia militar, falando, olha, a garota está desaparecida, eu tenho alguma informação. Se quiser se identificar, pode. Se não precisa se identificar pra polícia militar, mas dê essa informação, viu, gente? Que a gente possa repercutir essa imagem, quanto mais pessoas chegarem a essa imagem, melhor, né? Quanto mais pessoas souberem do desaparecimento, justamente pra tentar ajudar, melhor, tá bom? Então, o nome dela é Vitória. Tá aí a imagem dela. Ela está desaparecida desde o último domingo, na cidade de Charqueada. É ali as pontes de acesso, né? Aos dois bairros ali. Então, quem tiver alguma informação, por favor, gente, são vários colegas de jornalismo também divulgando, e a família pediu pra gente divulgar, mandando o boletim de ocorrência pra nós. Tá aí a imagem. Então, quem tiver alguma informação, que a gente possa pedir pra, realmente, pra Deus, que a gente possa, né, que Deus possa iluminar e encontrar o quanto antes essa garota, né? É isso que a gente pede pra Deus, que a gente também se una em oração pra encontrar que a família realmente está desesperada. A gente não sabe o que aconteceu, então, tem que encontrar o quanto antes essa garota, tá bom? Retomando, então, cidade de Charqueada desapareceu. Então, como muitas pessoas assistem da cidade de São Pedro, da cidade de Rio Claro, da cidade de Limeira, da cidade de Piracicaba, quem souber de alguma informação, pode ligar direto o 190. Pode ligar direto o 190, tá bom? Que Deus possa, o quanto antes, encontrar, dar a possibilidade de encontrar essa garota, tá bom?